A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O governador do estado Amazonas, Amazonino Mendes, indubitavelmente faz parte desta lista de lendários políticos. E, gentilmente, aceitou o nosso convite para vir aqui hoje conversar com a gente sobre as suas propostas, sobre os seus sonhos. E, principalmente, conversarmos também um pouquinho, assim, de uma maneira bem descontraída sobre o seu histórico político. Então, fique aí, não vá embora, que daqui nós não sairemos. Porque, com absoluta certeza, essa entrevista, além de todo o seu interesse, porque trata-se de um candidato ao governo do estado, e você é eleitor, e você é eleitora, essa entrevista também tem um viés de muita, mas muita importância. Eu vou te chamar. A CIDADE NO BRASIL Muito bem. Estou de volta e agora é para valer. Vocês estão vendo aqui o governador Amazonino Mendes ao meu lado e é com ele que a gente passa a conversar a partir de agora. Governador, obrigado por ter aceito o nosso convite. É realmente uma alegria recebê-lo aqui no Portal da Holanda. Como é bom e que bom que o senhor veio aqui. Bom, para mim, sobretudo, é um prazer estar aqui, ter esse bate-papo com você, com vista, aquele que está nos vendo, está nos olhando aí. E é para fazer o seu balanço, fazer a sua análise, muito necessária nessa véspera de eleição. Governador, o assunto número um da sua agenda, ultimamente, tem sido, e nós sabemos disso, a questão de arrumar a casa. Está vendo? O senhor já sabe. Essa casa, governador, essa casa, como é que o senhor, e quando o senhor fala arrumou a casa, ela estava desarrumada de que maneira, hein, governador? Ela estava totalmente desarrumada, não é de que maneira, claro. Data base, que é o pagamento e o ajuste dos servidores públicos, desde 2015, 2016, 2017, sem pagar. A saúde pública, quando eu larguei o governo atrás, era o servidor público que executava. Mudaram o sistema, contrataram empresas, cooperativas, etc., e jogaram todo o processo de execução de saúde pública para esse pessoal, para essas empresas. Só que, tinham cinco meses atrasados. Então, não tinha saúde, era impossível. Não tem conversa, papo furado. Aí, sem entrar naqueles detalhes também, daquele lixo, aquela pouca vergonha de maus caminhos, aquilo tudo, independentemente daquilo tudo, que demonstrava exatamente o desacerto, a desarrumação total, contratos irregulares, pagamento por indenização, sem contrato. É uma loucura. Isso é uma ideia. Isso é uma ideia. Bom, a economia, em Fragalhos, o Estado importou 400 milhões de reais de farinha, que abandonaram por completo o interior. Não tinha mais nada. Prefeitura, nenhuma prefeitura conseguia um tostão de recursos do governo. Não tinha repasso, não tinha convênio, não tinha nada. Todas elas reclamando com as ruas esburacadas, as escolas caindo, os hospitais todos cheios de problemas, goteira da UTI. É um desastre. Bom, eu sabia. Agora, confesso a você que estava ouvindo aqui que eu não sabia que era tanto. Eu me matei de trabalhar. Agora, muita gente pensa. Arruma uma casa. Quer dizer que está tudo maravilhoso? Está tudo a ver o maravilhoso? Não, não. Não é isso. Não é um valinha de condão. O que eu estanquei foi a desarrumação, o abuso, o absurdo, o descompromisso, a forma como vinha sendo, a administradora do Estado, tudo na barra da imprensa, tudo, qualquer conversa por lá, demitida da imprensa. Me custou muito. O resultado e prova que a casa está arrumada é o seguinte. Desse Estado caótico e deficitário, hoje o Estado do Amazonas, noticiado pelo portal G1, lá da TV Amazônica, o Estado do Amazonas cresceu 6,4%. São Paulo cresceu 1,5%. O Amazonas disparou. Isso deve-se muito à organização do Estado dos pagamentos. E isso só falando nos últimos 10 meses, meu irmão? Sim. Foi um pouco tempo. Mas valeu que muita experiência, determinação, coragem, decisão. Não foi fácil. Quem está me vendo aí, pensa que a vida de um governante é até tranquila quando a casa está arrumada. Mas quando a casa é um bazar, uma loucura de interesses, de grupos, usufruindo de forma assim desordenada e abusiva dos bens públicos, é um inferno para quem quer consertar, porque vira inimigo. Você está mamando, ganhando uma fortuna, você vem e corta. Porque ele vira inimigo mortal, faz tudo contra ti. Eu tive que fazer. Enfrentei. Eu enfrentei uma assembleia contra mim. Pela primeira vez na história do Amazonas, o Inglaterra Luz, enfrentou uma assembleia contra. Foi terrível. Só a minha experiência, minha determinação, e a ajuda de muitos companheiros, nós arrumamos a casa. Estamos com 1 bilhão e 200 bilhões de obras, meu amigo. Quem diria isso espalhado em todo o Estado, aqui na capital, gerando mais de 26 mil empregos diretos e indiretos. Agora, governador, quando o senhor recebeu o governo, o governo estava desarrumado, o Estado desarrumado, mas não estava falido. Tinha dinheiro em caixa? Falido era pré-falimentar. Falido não, porque você tem aqui a Zona Franca, independentemente do governo, tem algum recurso. Mas a má aplicação, a má gestão, a falta de planejamento, as mentiras, as conversas, a piada... Isso o senhor destacou, não é? Tudo parou. O Estado agora anda. Por exemplo, a saúde. Nós estamos com 354 leitos a mais. É mesmo que se eu tivesse construído um hospital enorme. Sendo deles, 51 são UTIs. Olha, no interior, os hospitais no interior, há 17 meses, o hospital não exibiu um centavo. Você acredita? É verdade. Nós, além de termos pago tudo isso, ainda dobramos o pagamento para alguns. Aliás, deu uma média de 70% a mais para ajudar. Recuperamos já 12 hospitais no interior. Recuperando. E no passo de tempo e no ano eleitoral. Quer dizer, quando chegou a época de Jesus, eu não pude fazer mais nada. Eu tenho 80 milhões de reais de implementos agrícolas para distribuir para o povo. Está parado aí, por causa da justiça, mas não parado. Que era para produzir mais farinha. A gente não importava como importava 400 milhões de farinha. Olha, é difícil, verdade? Principalmente nos dias de hoje. É muito complicado. Eu imagino se, em vez do Amazonino, que tem toda uma experiência, um outro tivesse assumido o governo tampão. Como é que estaria? Eu não sei. Eu não sei se teria condições de arrumar a casa. Governador, alguns... O senhor viu, quando eu abri a entrevista, eu falei que eu entrevistei os outros candidatos ao Senado, ao governo. E uma coisa interessante é que alguns dos seus adversários lhe cutucaram aqui sobre essa questão do Rudolfo Juliani. Esse seu contrato, quer dizer, do seu governo com o Rudolfo Juliani. E que não vai resolver nada, e que a experiência é nossa, que ele não tem experiência da nossa realidade. Quer dizer, cutucaram o senhor. Eu gostaria que o senhor desse agora a sua versão. Não, eu vou começar com uma pergunta. Eles que vão resolver? Nós, aqui do Brasil, não vamos resolver? Eles alegam que sim, que pode ser resolvido com a inteligência e com conhecimentos nossos. É o que foi alegado aqui. Tá bom. Muito bem. Por que não resolveram até hoje? O Brasil inteiro. Porque o Brasil inteiro mergulha numa situação de angústia. De haver angústia. Aumenta cada vez mais a criminalidade do Brasil inteiro. E é aqui. Nunca deixou. Nos últimos dez anos, aumentamos 101%. Somos nós? Os índices de violência, o senhor está dizendo. Não, peraí. Claro. Somos nós que vamos... Com esse desempenho medíocre, idiota, imbecil? Claro que não. Aí, de um lado. Do outro lado, você tem um exemplo internacional de enorme sucesso. Vamos dizer qual é, quem está me ouvindo aqui, entender bem. Medellín, a cidade de Medellín, na Colômbia, tem dois milhões e meio de habitantes. Manaus tem dois milhões e duzentos. Ambas as cidades são daqui da América do Sul. Medellín era a cidade mais violenta do mundo. Trezentos e setenta assassinatos por cem mil habitantes. Um absurdo. Quatro anos depois. Juliano foi para lá. Resolveram. Quatro anos depois. Dos trezentos e setenta assassinatos em cada cem mil habitantes, viraram trinta assassinatos por cada cem mil habitantes. É considerada hoje, junto com Santiago do Chile, a cidade mais pacata, mais tranquila da América Latina. Uma das melhores cidades do mundo. Se entupindo de investimentos. O que foi? O uso de tecnologia, competência, capacidade. Uma modalidade nova, tecnológica, de combate à criminalidade. Porque a criminalidade, ela se especializou. Hoje, o crime organizado tem armamentos pesados, que a polícia não tem. Tem dinheiro, muito dinheiro. Mobilidade, ramificações, inclusive até na política. Vocês sabem, por exemplo, que numa eleição aí houve até rumores de reuniões do crime organizado com policiais para ajudar uma organização política? Ora, o negócio não é mole, não. Bom, eu sou governador. Fui governador pela quarta vez. Tenho experiência. Eu sei que essa maneira comum de a gente atacar o crime é chugá gelo. Embora, eu faça aqui uma ressalva, a nossa polícia, com as ações que nós adotamos, ela conseguiu reduzir em 12,1% o índice de homicídio. 28% latrocínio. Latrocínio é o crime que é o roubo seguido de morte. Ela está agindo dentro do que é possível. O senhor conseguiu... Mas, só para concluir, mas eu não me iludo. Isso não é nada. A qualquer momento explode. Se entender mais aí, o pessoal vai entender bem. O Acre se transformou num estado mais violento do Brasil. Como? É a fronteira com a Bolívia, com o Peru. Nós temos fronteira com o Peru e com a Colômbia, e com a Venezuela. Na Colômbia, combateram o tráfico, e eles estão vindo para cá, rapaz. Então, esse pessoal quer criticar, por criticar. Aí, ele pagou 5 milhões, vai enganar o eleitor, enganar o povo. O que são 5 milhões para salvar essas vidas? Idiota, coisas idiotas. Quanto desperdício de recurso idiota que fazem por aí. Nós estamos baseados no seguinte, 4 anos, Medellín se transformou. Eu quero esses 4 anos para mandar. Eu não tenho dúvida. Quer dizer, nós temos esse prazo, então, que o Juliano pediu, de 4 anos, para também mostrar índices positivos. É isso, Guilherme? Não, não é isso não. É porque não existe variante de pôr não. Por exemplo, hoje um candidato, qualquer candidato chega aqui da televisão, e aí, olha, está errado aquilo, está errado aquilo, está errado aquilo, está errado aquilo, está errado aquilo. Não pode ser assim, tem que fazer isso, não sei o quê. Mas não diz como. Critica, critica, impressiona quem está ouvindo, mas não diz como. Aí se dá o poder para ele, aí, olha, que desastre. Foi o que aconteceu com o Colo, no Brasil. O Colo, o Bonitão, o Colo. Arrebentou, daqui a pouco a gente... Governador, o senhor teria pelo menos um tempo hábil para nós começarmos a sentir os efeitos desse envolvimento do Juliane com o setor de segurança do Amazonas? Meu amigo, isso não existe, isso é um encadeamento de ações, está ocorrendo, então o trabalho está acontecendo. Agora, para ter o resultado, o efeito disso aí, são quatro anos, tem um período de maturação. Você não faz nada sem isso, isso é uma coisa séria, uma coisa... Ou então eu fui atrás de um homem que é advogado do Trump, ex-prefeito de Nova Iorque e dos Estados Unidos. Esse cara veio fazer maracutaia no Amazonas? Pode ter graça um negócio desse? Isso é cabeça de político, que eu não acredito que sejam tão idiotas, né? Na verdade, eles são maledicentes, em propósito, para confundir a população. Antônio, vamos fazer um rápido intervalo comercial, mas já já estaremos com vocês, porque nós vamos continuar entrevistando o governador do Estado do Amazonas e candidato à reeleição Amazonas e candidato à reeleição Amazonino Mendes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem, nós estamos de volta para continuar entrevistando o governador Amazonino Mendes, que atualmente, nesse momento, também é candidato à reeleição para o governo do Estado do Amazonas. Nós recebemos hoje, e eu pessoalmente, nas minhas mídias sociais recebi, porque divulguei intensamente que o senhor viria aqui, algumas pessoas, e nós recebemos várias pessoas, sobre um episódio que aconteceu ontem à noite, durante o debate que o senhor participou, numa outra emissora, que tem a ver com uma declaração sua, que o senhor disse que a questão envolvendo 5 bilhões de reais na licitação. A pergunta para o senhor, e todo mundo quer saber, governador, isso ocorreu mesmo, quer dizer, essa história dos 5 bilhões, porque tem uma linha que diz que não, que não, que não. Eu explico logo. Por favor. Ocorreu, está registrado no Tribunal de Justiça, registrado em cartório, tem todos os anais, todas as informações, e o que aconteceu é que eu impedi isso. É simples a explicação. Até quero expressar o seguinte, outro Davi, ele disse o seguinte, eu renuncio o meu mandato, não sei o quê, papapá, se isso acarretou algum prejuízo ao erário, não causou. Mas por que não causou? Porque nós impedimos. O que ocorre é o seguinte, a história é um pouco complexa, mas dá para entender. O Estado do Amazonas tem crédito, um negócio de guarda FCBS. O detetor desses recursos é a Caixa Econômica Federal. Então, a FCBS é decorrente ainda da época do banco de habitação do BNH. São letras, espécie de letras. Bom, e nunca o BNH pagou, o BNH até acabou, a Caixa que é sucessora. Então, alguém em Minas Gerais descobriu isso e veio até aqui o governo do Davi. E entrou em contato com o governo, não sei se ficou ele também, mas o fato que acertaram o seguinte, o cara falou, olha, tem bilhões na Caixa Econômica, aí o Estado do Amazonas, e o Estado não paga. Aí o Davi, ou não sei se ele autorizou ou não, mas o fato é que a Suab celebrou com esse rapaz, ele induziu a isso. O tal lá de Minas Gerais. O cara de Minas Gerais. Um contrato para que eles fizessem esse levantamento na Caixa Econômica. E eles ganhariam, em decorrência, 20% de honorários sobre o que eles levantassem. 20% de 5 bilhões. Não, você vai entender. Não é mais, não é outro. Então, eles saíram de lá, contrato assinado, tudo registrado, contrato assinado, e fizeram, perderam, fizeram o levantamento. Fizeram o levantamento e procuraram o governo do Davi para cobrar. Mas disse, olha, agora nós temos direito. O que eles levantaram, segundo eles, foram 27 bilhões. Como eles tinham um contrato de honorário de 20%, virou 5 bilhões e 400. Eles foram para o cartório em Betim, em Minas Gerais, e registraram tudo em cartório, fizeram escrituração desses valores, inclusive de um advogado que eles usaram aqui, um coronel da PM, fizeram uma escritura de 200 bilhões para esse coronel da PM. Na verdade, uma maracutaia vergonhosa, que aconteceu com dispensa de licitação. Foi isso que eu falei. E o senhor brecou isso aí? E eu, claro que eu brequei. Eu brequei, entrei com a ação e acabei com isso. E agora está correndo. Muita gente, parece que tinha envolvimento, parece. Tinha envolvimento com a vice-presidente da Caixa. Foi um enorme maracutaia, foi o maior maracutaia que eu já tive conhecimento. Essa é a verdade, os quatro estão aí. Eu não sei se o senhor tem conhecimento, eu já vou passar para um outro assunto, mas aqui no Portal da Holanda, nós fomos penalizados, porque a justiça, um juiz desavisado, desatento, aliás, fez com que nós retirássemos todas as matérias que nós publicamos acerca deste evento. Só para o senhor conhecer. Não, na época. Na época nós tivemos que tirar tudo, porque a justiça fez isso com a gente. Eu não posso deixar o senhor sair daqui sem que o senhor nos dê a sua versão, a sua opinião. A BR 319. Governador, essa BR, na década de 70, ela estava toda asfaltada, todo mundo ia para Porto Velho, de carro para lá e para cá, de repente ela caiu em total abandono por 19 anos. E agora todo mundo diz o seguinte, não é que tem duas pontas que estão bem, tem que ajeitar o meio, mas aí tem as licenças ambientais, tem tudo, etc, etc, etc. É isso aí. E aí dizem também o seguinte, já disseram aqui, agora sai, agora vai. Eu gostaria de ter a sua opinião sobre a 319. Eu acho que agora ela pode ir mesmo. A verdade é a seguinte, há uma integração política, e o problema também, em parte, era político. A gente tem que fazer a penitência da gente, autocrítica, de saber, porque a gente faz besteira. Eu acho que havia um desenconto, porque os inimigos da BR 319, eles se encastelaram no Instituto do Meio Ambiente para evitar que a estrada seja isso. Você vai falar do Ibama. Ibama, principalmente. Então, ele nunca dava essa licença. Alguns trechos da estrada, aliás, trechos consideráveis, escaparam e foram asfaltados. Por isso que você disse, as pontas asfaltadas e o meio. Não falta asfaltar a BR 319 para completar cerca de 400 quilômetros. Agora, desses asfaltamentos que existem na BR 319, ninguém sabe. Mas eu fiz 160. Lá atrás, no meu segundo mandato, porque o Collor era o presidente e ele liberou para que os estados pudessem trabalhar em cima das estradas federais. E eu aproveitei e fiz 160 quilômetros. Você disse, fez, asfaltou, é isso? Fiz, asfaltei. 160 quilômetros e fiz as três poças, o castanho, aquele negócio todo. Muito bem. Agora, o Alfredo Nascimento, nós trabalhamos muito, o Alfredo Nascimento está conseguindo, lá no Ministério, a delegação para o Amazonas, para o Estado do Amazonas. essa delegação não saiu, mas vai sair. O senhor acredita com essa delegação, a tendência é resolver? A delegação, se vier a delegação, se vier a delegação, eu vou poder trabalhar na estrada. Como aconteceu com a 174, que era federal, não deixava de fazer. Eu fui ao presidente da República e digo, passe para mim, delegue para mim, que eu faço e fiz. Então, agora nós estamos pedindo, e estamos conseguindo, com a ajuda do Alfredo, a delegação para o Estado do Amazonas. Se vier, eu estou no governo, eu faço. Eu faço. Acabo com essa brincadeira. Porque o que emperrava a Itazen-19, não era dinheiro, não. a licença ambiental. Então, essa licença eu dou. E dinheiro, a gente se vira, dá o jeito e resolve. Boa notícia. Governador, chegamos ao fim da nossa entrevista, e agora o senhor tem dois minutos para dizer aos eleitores e eleitoras do Estado do Amazonas por que o senhor quer se tornar, mais uma vez, governador do nosso Estado. Bem, meu amigo, minha amiga, é muito importante isso. Eu arrumei a casa. Eu não estou mentindo, não preciso mentir, não tem nada a ver. Vocês já me deram quatro mandatos, governador. Isso para mim não é fim do mundo, não. É sine qua non, é desesperado, não. Não sou isso, não. Mas eu estou com muito medo que desarrume de novo. Será, pense, será que uma pessoa inexperiente tivesse subido o governo? Hoje nós teríamos obras em todos os municípios, teríamos obras aqui, estaríamos recuperando o Estado, o Estado teria crescido 6,4%. Construir é difícil, destruir é muito fácil. A construção, ela começa de baixo. Por exemplo, esse meu projeto de segurança é um projeto muito responsável. Eu não estou fazendo coisa para ter resultado amanhã, para ter voto. Estou fazendo uma coisa séria para o teu filho, para ti, para a tua família. E sou muito criticado por isso. Agora, quais as ideias novas que esse pessoal tem para ajeitar o Estado, organizar o Estado? Não tem, me acusam de velho. Mas quem tem ideias novas sou eu. Ok, fiz o ERA, fiz o próprio Armado. Eu dei uma ponta negra linda para vocês, em outra área. Fiz vários hospitais do interior. Aqui não tinha um hospitais infantil, fiz três, em Estados Unidos. Não tinha um posto com o infantil, fiz três. Vocês sabem. Trabalha, produz. Então, eu tenho muito medo e tudo isso se esborou. Pense muito. Você vai votar pelo seu futuro, pela sua vida. Isso é fundamental. Muito obrigado por vocês terem assistido aqui nesse prestigiado programa aqui desse portal muito lindo, muito visto. É o portal campeão e muito obrigado mais uma vez por tudo, viu? Um abraço. Muito obrigado, governador. Boa sorte para o senhor. Gente, final de entrevista. Muito obrigado pela companhia de vocês e agora é aquela velha história, mas muito importante. Muito mais importante do que velha. Nós fizemos a nossa parte. Trouxemos aqui todos os candidatos ao governo, ao Senado e agora você está com a ferramenta na mão. As propostas, as ideias foram repassadas para vocês. Agora é só uma coisa que importa. Você é quem dorme com a sua consciência. eu durmo com a minha também. O que nós fizermos a partir de agora, lá no dia 7 de outubro, escolhendo os nossos candidatos, escolhendo aqueles que irão ocupar os cargos que estão aí a serem ocupados, a responsabilidade a partir desse momento decisivamente é minha e sua. e não esqueça de uma coisa, voto não tem preço, voto não se troca por nada. E se você fizer isso, você vai se constituir num eleitor otário. Porque quem faz isso é um otário de marca maior. Que Deus oriente você na sua decisão e nós possamos escolher os melhores candidatos no dia da eleição. Muito obrigado pela companhia. Obrigado.